Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Flamengo recebe proposta de última hora do Atlético de Madrid à Espanha por Pedro. De acordo com informações recolhidas, o clube espanhol fez uma proposta de 30 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, estava estipulado cerca de 5 milhões de euros em metas previstas em contratos. Sendo assim, a negociação poderia chegar a mais de 180 milhões de reais. E a informação que chega de última hora é que o Flamengo realiza investida por Ochoa, goleiro de 37 anos. Com a janela de transferências fechada, o rubro-negro tenta convencer o atleta a reincindir com o Clube América e assinar com o Fla. Essa é uma possibilidade viável e forte, já que o atleta está inclinado a deixar o futebol mexicano. Um dos principais ícones do futebol da história do México, Guilherme Ochoa pode pintar no futebol brasileiro em 2023. Atualmente no Clube América do México, o arqueiro, mesmo aos 37 anos, segue atuando em altíssimo nível. Ochoa é bastante conhecido do público brasileiro, muito por conta de suas grandes exibições pela seleção do México, principalmente nos anos da Copa do Mundo, além, claro, de sua inconfundível cabeleira. O Flamengo fez proposta para contar com o atleta e a oferta consiste em contrato de dois anos, salário na casa de R$ 950 mil por mês. Neste momento, ambas as partes conversam para um acordo ser selado. E aí nação rubro-negra? Goleiro Ochoa, 37 anos. É um bom reforço para a meta do rubro-negro? Sim ou não? Deixe a sua opinião, o seu comentário, se você aprova esta contratação ou não. No mais, obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão. Música 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 Música